Quem sabe você está em uma estrada, triste sozinho Não sabe como chegar ao destino do caminho E você chora, você olha para um lado e para o outro Mas não vê solução, os teus melhores amigos não aparecem para te dar a mão O que fazer mais? Vou te falar de um amigo que não deixa um filho só na caminhada E antes de chegar ao fim desta tua jornada A voz dele você vai ouvir Dizendo, filho, eu estou aqui Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi Tu és meu e de você eu não abro mão Não chores mais, eu sou Deus, estou contigo Sou eu quem traço o destino de todo campeão Vale a pena esperar Vale a pena continuar Vale a pena acreditar no Deus de Abraão Vale a pena esperar Vale a pena continuar Vale a pena acreditar no Deus de Israel Filho meu Não foi você, foi eu quem te escolhi E também foi eu quem permiti Você passar por toda esta experiência Filho meu E quando tudo chegar ao fim Você vai levantar a mão para o céu e agradecendo a mim Senhor, valeu a pena passar Vale a pena esperar Vale a pena continuar Vale a pena acreditar no Deus de Abraão Vale a pena esperar Vale a pena continuar Vale a pena continuar Vale a pena acreditar no Deus de Israel Vale a pena acreditar no Deus de Israel